ok ok de volta então com mais um vídeo agora tutorial né um vídeo sim tutorial para vocês de como configurar o resident evil 7 corretamente para rodar no pc ok eu vou fazer a configuração na versão beta porque eu creio que a configuração aqui a mesma configuração da versão final onde a coisa que muda que não tem brilho né sistema de brilho e lá tem essa esta opção é tem gente reclamando tipo que você pode ter o pc da nasa que o bagulho continua travando né faltam gente muita muita gente falando que é a capcom fez merda na versão para pc correto pelo menos foi foi o que eu vi dizer eu até assisti uma live de um cara que ele estava jogando praticamente um monte de coisa desabilitada porque o jogo estava bugando com força tem uma parte que eu vi que o personagem não tinha sombra o pessoal eu perguntei porque foi porra não tem sombra não mano e aí ele disse que tinha desconfigurado um monte de coisa desabilitado um monte de coisa devido travamento do jogo bom de repente pode variar de pc para pc né mas mesmo assim eu trabalhei nisso e fiz uma configuração legal para estar trazendo para vocês tá jogando jogo macio né no seu pc sem muitos problemas ok então vou mostrar a configuração para vocês vocês prestem bem atenção aí tá é opções nem eu ensai que idiota vamos em gráfico tudo tá aqui ó essa é só uma configuração que você tem que colocar isso aqui em cima é opcional tá você pode aumentar a tela e diminuir a tela tá se ficar lento você põe nesse padrão aqui que o padrão pra mim é esse aqui ok está rodando em 60 é eu não sei se aqui é 60 taxa de atualização secretar de atualização é tela inteira isso aqui deixa em 90 mesmo isso aqui taxa de quadros deixem variável tá porque às vezes eu estava assistindo os vídeos aí que o cara deixava em 60 e o parece que o personagem não corre você aqui fica ele fica lento e o cara vem o inimigo 20 sepa ok então é melhor você deixar essa opção aqui em variável vai ficar muito melhor tá vou estar mostrando para vocês depois é sincronização vertical você pode deixar ligado isso aqui pode deixar normal essa escala de resolução quanto mais você aumenta isso aqui isso aqui você tem que diminuir ok a não ser que seu pc né conseguir rodar aquilo ali no máximo isso aqui no máximo que é no máximo dois eu acho é é aqui para mim deixo em um é melhor configuração para mim é talvez pode ser para vocês também tá é a qualidade de textura alto alto também tem muito alto tá mas eu prefiro deixar em alto a melhor opção que eu achei se quiser mudar fica o seu critério é a filtragem de textura também alto é qualidade de malha também alto isso aqui você pode deixar no máximo né desfoque de movimento ligado alto também é ligado isso aqui também ó qualidade de sombra você deixa um baixa tá porque isso aqui consome uma memória dos infernos tá então a melhor configuração você não precisa desabilitar tá por isso que o jogo do canal o personagem não tinha sombra o inimigo não tinha sombra porque desabilitou isso aqui não precisa desabilitar é só você deixar em baixo tá suficiente sombra é dinâmica pode deixar ligado aqui também ligado isso aqui deixa variável isso é uma opção muito interessante né é tipo aquela opção tipo assim automático né ele varia a mesma coisa lá da bar de 30 fps de 60 fps você deixa variável lá tá que essa essa opção aqui ó deixa eu subir aqui mostrar pra você aqui ó variável isso aqui é taxa de 30 de quadro de 30 de 60 deixa variável que é automático ok fica muito melhor legal é mais o que aqui o boom você deixa ligado também você pode deixar ligado isso aqui tudo você pode deixar ligado isso aqui reflexo também se deixa variável tá é bem interessante dessas que variável também que é opção automática né muito legal essa opção aí então deixa variável ligado o resto aqui é isso que vocês estão vendo a configuração beleza então vocês vão vender com carinho aí observando certinho tá eu vou passando devagar aqui pra vocês poderem tá acompanhando legal aí essa situação tá a configuração que eu creio que seja exata para você tá podendo jogar o jogo liso aí na sua máquina ok então vamos lá prestem bem atenção aí para vocês fazer essa configuração beleza quase terminando aqui já porque é chato né você vai jogar o jogo e o pc fica uma bugueira dos infernos e complica a situação velhos começa a passar raiva você não sabe em que opção mexer e aí o bagulho fica louco ok bom espero que eu tenha ajudado vocês com isso aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo valeu fui